Fala aí rapaziada do YouTube, beleza? Aqui é o Castela e tô trazendo mais uma gameplay aí pro canal, dessa vez aí com o game aí The Forest, tá aqui o menininho do meu lado, não sei se sabe se é o filho do nosso protagonista Eita aí, aconteceu logo o acidente, tá aí? Olha aí o canibal, ele vai pegar a criancinha, nossa a criancinha tá ali bastante ferida Como visto aí, o jogo ele foi resumido aí pelo quadro do canal aí, deixe sua opinião E já sabemos aí um pouco aí do enredo, né? Vamos dar uma vasculhada aqui, no avião, uma explorada aqui E eu quero fazer, galera, essa gameplay um pouco diferente Quero explorar a ilha, sabe? Estão assistindo alguns vídeos aí na net E alguns parceiros youtubers também Opa, pedra? Pra que pedra? E eu quero explorar, quero fazer um vídeo diferente Eu quero fazer exploração, quero sair por aí Vou começar logo matando esses bichos aqui Já que eu vou andar por aí pra explorar a ilha, né? Olha o que tem por aqui, isso aqui pode servir Quero explorar Ao invés de eu ficar só num lugar, fazendo cabana, fogueira Fazer fogueira é só o necessário Opa, mais comida Deixa eu ver E tomara que aquele escarinha não venha pra cá agora, né? Eu tô catando aqui o... Tem mais uma maleta por aqui Daqui a pouco eu vou sair aduidado aí pra poder... Explorar aí a ilha Por enquanto só foi isso Então vamos sair aí Para a nossa aventura, né? Claro que também com bastante cuidado Olha aí Tô ouvindo... Ai a bola Olha isso A bola fazendo barulho Eu pensando Olha isso galera Uma cratera aqui no meio do nada Então vamos sair por aí Carinha aqui, ele cansa bastante rápido Olha que eu encontrei Um lago Olha Com um barco galera Isso aqui não pega Vamos ver se aquele... Olha plantas aqui Lembrando que algumas dessas sementes Essas plantas Essas plantas nativas aí da ilha Pode conter toxinas Para seu personagem Vamos chegar aqui até Esse barco Olha isso Não 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 pega o barco Por ali Olha galera Esse carinha ali, viu? Vamos cair fora Vamos para o outro lado aqui Vamos desviar aí do perigo Olha as barracas aí galera Se vocês quiserem também que eu faça um vídeo Montando barraca Tentando montar fogueira Essas coisas Fogueira eu não sei se eu vou montar Ainda nesse vídeo Só se eu Precisar montar mesmo Mas se vocês quiserem assim Um vídeo Eu montando a cabana Tentar montar até uma casa aí Que eu vejo Dá para montar tipo uma Uma casa de campo Só vocês aí Comentar no vídeo Olha congumelo Muita gente torrada por aqui galera Essas barracas não entram Pegar aqui Essas varinhas aqui Pode ser muito útil Então esse vídeo aqui Eu só vou encerrar ele Depois que eu morrer né Vou ver até onde é que vai meu limite Mais um coelhinho aqui Estou demorando muito aqui Vamos explorar Parece que eu estou ouvindo Som de cachoeira por aqui Na verdade é o mar Mas eu quero ir Para dentro da floresta galera Vamos lá Olha tem filhos mortos por aqui Viu Olha aí Tome Algo de ruim Aconteceu Por aqui Olha só galera Que eu encontrei Um riacho Não sei se ele bebe dessa água Por enquanto eu não vou pegar peixe O objetivo aqui é explorar Exploração Então vamos Dar continuidade aí A nossa Ao nosso tour Olha aí O que é aquilo ali embaixo Olha galera Achei uma aldeia Vamos com calma Vamos com calma Um calango por aqui Galera É muito arrepilante O tempo todo Vou ser Assustado aqui Olha só galera Pelo que eu estou vendo Tá tudo limpo Tem maletas abertas Mais corpos aqui Essas pessoas aqui viraram comida Tá galera Parece que está abandonado aqui Essa aldeia Várias caveiras por aqui Parece que teve conflito Também aqui entre eles Ou não né Pegue essa madeirinha aqui Que pode ser muito útil Opa Ah já sei É a bola Muito tenso galera O tempo todo aqui Você nessa floresta Vamos subir né Vamos ver onde é que vai dar Um campo aberto aqui Vamos subir Vamos subir Onde der Olha Não é medicinal Estamos aqui na parte alta Da ilha Olha galera Que eu descobri Montanha de neve Olha isso galera Opa A frente do avião ali Será que você dá pra descer O negócio é subir de novo né Quero ir lá Naquele Oi Olha galera A frente do avião Onde foi parar Não estou gostando Dessa música de suspense Coitado do piloto Olha só pessoal Opa Sinalizador Olha só o comandante Como ficou Vamos ver A merda não sobe Do sinalizador Galera Então quero mesmo É pôr minha machadinha Na mão Nossa galera Corre infeliz Parece que ele está ficando Com fome Por ali Quanto mais o fôlego dele Vai diminuindo Ali ó Quanto mais Quer dizer Ele fica com fome Mais o fôlego Diminui Então Chegou a hora De fazer uma fogueira Então deixa eu chegar Aqui no lugar Mais seguro E galera E agora Vamos passar longe Eu não quero Confusão Amigo Calma E agora Quero ir para bem longe Desse Desses companheiros Aí Será se eu consigo Ir para aquele local Lá galera Onde está a neve Vixe Vixe agora Morri Será que foi ele Se eu me pegou Galera Me botou Aqui Parecia aqui Na caverna dele Olha só Quantos corpos Pelo menos Aqui tem comida Um machado Olha só Galera O corpo E agora Também Eu fui me jogar Dali Daquele Vamos ver Onde é que vai Dar isso E agora E agora Mais maleta Por aqui Por dentro Bom Eu vou Seguir Aqui Até onde é que vai Dar Meu objetivo Agora Vai ser Sair Dessa Caverna Pelo menos Eu já enchi A barriga E agora E agora Ela cansa Muito rápido Que susto O cara Acendeu O isqueiro Tomei um susto Olha Achei a saída Galera Pode apagar Esse isqueiro Aí Que isso Olha Que bug Ficou Dois Machado Agora Na mão É bom Que é Reforço E agora Pra onde é que A gente vai Agora Agora Não dá Nem pra ver Montanha Eu saí Naquele Mesmo Lugar Que tinha Aquela Aldeia Né Não Galera Aquela Aldeia Ali Já é Outra Vamos Cair Fora Quero manter Distante Dessa raça Aí Viu Olha Que maravilha Barco Galera Será Se é Meu Repetivo Olha Só Será Se eu Consigo Pegar Essa Essa Lancha Aqui Galera Achei Uma Lancha Que Massa Velho E agora Pra Pilotar Quero largar Esse Teiro Aqui Agora Como é Que eu Sai Daqui Injura Vamos Pra Beira Da Praia Ali Agora Olha Quanta Mala Galera Não Precisa Nem Fazer Fogueira Né Vamos Seguir Com Objetivo Pra Fazer Um Tula Velho Esse Vídeo Vai Ficar Longo Mais Eu Vou Até O Fim Viu Uma Ancora Gigante Deixa Ver Aqui A Letra L E Esqueiro Vai Embora Então Vamos Lá E Agora Galerinha Como Como é Que eu Não saio No mesmo Lugar Né Esse vídeo Vai Ficar Longo Esse cara Tem uma respiração Muito Muito agressiva Aquele lugar Aquele lugar Que eu Já Passei Essa ilha Não deve ser Tão grande Assim Olha 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 lá galera Aquele lugar Que eu Queria ir Genébio Até Até que Enfim Galera A gente Vai Descobrir Aquele lugar Lá Da Neve Deixa eu Ver É melhor A gente Por terra Viu Tem mais Um Cabana Deles Ali É melhor Não procurar Sarna Para se Coçar X Mandou Apertar X Ah Eu Não posso Ir Para Cá E Agora Galera Olha Esse cara Ali Não posso Vim Para Cá Vamos Ver Se A gente Enfrenta Esses Caras Olha Só Marcação De Território Deles Vamos Enfrentar Né Sai Debaixo Vamo Lá Vixe Galera Tô Morrendo Nossa Esses Caras São Muito Lá Olha Isso Velho Então Fica Aí Galera Esse Vídeo Aí Meu Objetivo Foi Só Exploração Né Valeu Aí Se Gostou De Um Like Comente Até Próximo Vida Falou Vídeo